Então quanto que sai esse vermelho e quanto sai esse? Se o funcionário sai meia boca, eles não... Só coloca metade do preço? Quanto que tá custando o Prototype 2, pai? Edição especial. E uma Light Goon dessa daqui do Dreamcast aqui, quanto sai? Se fosse o preto, o preto é quanto? Trezentinho. Trezentinho, esse 700. A chama aqui, a maletinha do amor, hein, pai? Tênis do Nintendinho, não dá nem pra saber que jogo que é esse, mano. Vamos falar uma vez a oportunidade? Pode falar. Os inscritos de Nuts. Hoje a gente vai visitar uma das melhores feiras do rolo daqui de São Paulo. Guarulhos, 53 quilômetros daqui de casa. Canalha, hoje é a mesinha do amor, ó. Olha que bagulho louco, ó. Ah, esse aqui é de Famicom, né? Acho que é de Famicom, né? Famicom. E tem uns cartuchinhos desse de Mega, assim. Tem dez cartuchos lançados assim nesse... Tem uma mesinha assim também? Batman, Tetel de Baseball. Tem mais uma meia dúzia. É, joguinho de origem duvidosa. E olha só, cartuchinho de super aqui, ó. Tudo cinco contas. É cinco que você falou? A partir de cinquenta. A partir de cinquenta, é. Quase que eu acertei. É que eu esqueci, eu não calculei o frete, né? Aí tem aí o Super Nintendo, tem meia quatro. Ó, tem uma cascaxinha. Ó, uma Kirby 3 aqui, ó. Olha esse, ó. Será que tá com preço? Ainda bem que isso aí, também. Ah, esse tá com preço, né? Esse é de trinta, né? Fala. Isso é trezentos. Eu tô começando a sentir que... Que tá faltando um zero aqui, ó. É, cara aí. Uma DK2 aqui, ó. Quer ver, ó. Excesso de doze reais, isso mesmo? Vai falar que é cento e vinte. É cento e vinte, gente. Ó, não confunda, ó. Você tem uns funcionários meia boca, né? Porque... Preguiçoso, né? Preguiçoso, né? Preguiçoso. Quem que é? Olha lá o funcionário da risada. É pra quando você colocar no sul, esses caras falarem, Ah, dez real. Agora ele tá honesto. Agora ele tá honesto. Ó, quer ver essa aqui tá com preço errado, ó. Trinta e cinco. Essa daqui é quanto? Trezentos e cinquenta? Isso aí. Aí, ó. Tá vendo, gente? Esse funcionário, isso é meia boca. Eles não... Preguiça. Preguiça. Eles só colocam metade do preço? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Rapaz, pra quem curte DS, PSP, Saturno, aqui você bota a vida em perigo, hein, mano? Olha que legal. Tem vários joguinhos a partir de cinquenta conto, trinta, quarenta, quarenta e cinco. Ó, Naruto 3 do DS. Será que esse Naruto 3 do DS é bom, mano? Aí eu falo pra vocês, mano. É, jogão. Opa. E aí ainda digo mais, ó. Tem aqui, ó, a trilha sonora de Virtua Fighter, cinquenta conto, né? Agora eu falo pra você, o cara tem que tá muito emocionado pra ele tá jogando um Jet Bass desse aqui, ó. Jogo de peixe, de pescaria do Dreamcast, mano. Você é maluco, velho. Agora, um jogo que eu acho bem legal e o mundo não tá preparado pra essa conversa é esse aqui, ó. O Mario 64 DS, pai. Eita peste, mano. Aqui você bota a sua vida em perigo, hein, mano? Mario 64 DS é muita emoção, pai. O bagulho tá estralando aqui na feira do rolo, aqui, ó. Até, até casinha de João de Barros os caras tão vendendo na feira do rolo, filhos. Borracha aí não perdoa é nada, mano. Se você é maluco, se você é novo no canal, já se inscreva, deixa seu like, dá essa força pra gente, que a gente tá aqui, ó, botando a nossa vida em perigo aqui, ó, pra mais uma live. Emoções fortes. Mais uma live não, mais um vídeo aqui. Emoções fortes que podemos sentir aqui agora, mano. Achamos aqui um dos melhores jogos do Xbox 360. Prototype 2. O mundo não tá preparado pra essa conversa, mano. E ele tá numa edição especial, que vem o jogo zerado. Impecável. Aqui é a luva do jogo, vou colocar com calma. Aqui é a outra luva do jogo, da edição especial. Mano, o mundo não tá preparado pra isso aqui, mano. Esse jogo aqui é um dos melhores do Xbox. O que que é isso aqui? Aqui é um CD? É um soundtracks. É um CD de música. Ele fica aqui, bonitinho. O que que seria isso aqui? É um manual dos idiotas? É o... É, porque você sabe que é só os idiotas lerem um manual, né? Como se fosse uma... É um livro. É um voucher, né? É, aí é o bagulho, pra você comprar o restante das roupas, né? Do personagem. Ele não vale mais, porque não tá tudo certo. É. Olha que legal, mano. Todos os artbooks, né? Todas as roupas, né? Que ele fica, as transformações dele. Rapaz, o que que é GTA perto disso aqui, mano? Exatamente. O mundo não tá preparado pra essa conversa. Fala pra falar a verdade, fala. É o melhor jogo de 360. É o meu melhor jogo, né, mano? Tanto eu prefiro o Prototype 1, mas o 2, tipo, ele supera o 1, mas eu prefiro o 1, né? Essa é a minha opinião. É apego emocional. É, apego emocional. Aqui vem aqui, bonitinho. Isso aqui é um plástico, né? Bem resistente. O bagulho de altíssimo nível, mano Ele vem dentro disso aqui Que vem um jogo aqui Que vem dentro da super luva E agora é o mais da hora Agora chegou a melhor parte do vídeo É a parte do precinho Primeiro eu vou colocar um comercial agora Eita peste Lasquei todo mundo com esse comercial Acredito que eu estou falando Mas agora Fala pra gente Quanto que está custando o Prototype 2 Edição especial 350 reais Eita peste Mas o meu braço vai ficar assim também? Às vezes se você tomar alguma coisinha aí Se você tomou anabolizante Vem com o Sibionte junto Confia, borracha Confia E esse 1.040 reais aqui é o que? Não, é um código Ah tá, gente Não se engane, gente Esse código aqui É pros caras saberem Vier youtuber filmar Fala o preço desse código aqui É borracha Samurai Shodown Piu-piu e frajola Olha isso Fazia tempo que eu não vi um cartuchinho original desse aqui Rapaz, você já jogou Piu-piu e frajola Do Mega Drive? Pensa num joguinho legal É esse aqui, mano Pensa num joguinho legal Depois você joga E depois você me fala Ó, o Marvel Land também O mundo não está preparado Para esse jogo aqui ainda não, mano Esse aqui é legal Tem mais uns aqui Esse aqui é o J-League Opa J-League Esse aqui é o primeiro, né Primeiro J-League Quanto sai um Piu-piu e frajola desse aqui? 70 conto, gente Ó, tá no precinho, né Tá muito caro, não O jogo é bom Tem 16 Mega Não é qualquer coisa É que o mundo não conhece esse jogo, né Por ser um joguinho assim Infantil assim, né Meio que não fez muito sucesso Mas me alegrou muito Nas minhas épocas de Mega Drive É, borracha Estamos aqui na fera do rolo aqui, ó E é só emoção, pai Você é doido, ó Se inscreva no nosso canal Deixa o like, ativa as notificações Aí o sininho aí, ó E outra, eu falo pra você, cara A fera do rolo, ela tá estralando, ó Tem de tudo, tem um pouco aqui E tá lotado, ó Cê é maluco, pai E uma light gun dessa daqui Do Dreamcast aqui Quanto sai? Eu já te... Sai duzentão Duzentão Não tá caro, mano Tá caro E esse bicho aí ficou caro pra caramba É, opa E a do... A do Saturno Do Saturno, não Duzentão Duzentos conto, só de raiva Agora você tem um negócio diferenciado aqui, né Além desse Wii vermelho aqui de vinte conto Esse Super Nintendo do Killer Stink, pai Esse é diferenciado Esse aí vem com os cardzinho Do jogo Ele vem com aqueles cards Não precisa tirar Não precisa abrir Ele tá com o CD de música Que é o Killer Cuts, né CD de música E os manuais E quanto sai o valor de uma oportunidade dessa? Esse daí não deve ser mais de trezentos conto, não, né Esse aqui... Um pouquinho Um pouquinho R$1.400 R$1.400, gente Só de raiva Só de raiva Eita peste, mano I believe I can fly E pra finalizar aqui, ó Tem até um rolê diferenciado aqui Rapaz, eu jurava que tava quebrado Eu pensei que tava faltando os botão Ele é translúcido, mano E eu também jurava que era um PS... Um PS Vita É um PS Vita É um PS Vita É um PS Vita? É um PS Vita? É nada É branco? Mas ele é preto E é branco? Ah, isso aqui é uma case Ah, tá Eu tô brisando aqui, caralho É uma case Esse youtuber aqui não entende nada de videogame, né E esse rosinha, tá saindo quanto? Você veio trabalhar bêbado? Você veio trabalhar bêbado, né Cadê o JK? O JK não tá hoje na feira, mano Esse aí sai R$700 R$700 conto só de raiva, gente Só porque é rosa, né E se fosse o preto, é quanto? O preto é quanto? Trezentinho Trezentinho E esse R$700? Não se engane, gente A chama aqui A maletinha do amor Rei pai Põe no comentário Olha que bagulho louco, ó Acho que o negócio até soltou lá Não fui eu, não Olha Um milhão de cartuches de Mega Drive Tem boneca Tem chip Tem Sonic com nariz de Kriptonita Tem bicho que voa Tem OutRun Saturn aqui, ó Ah, não é OutRun, não É Gali Racer Será que esse Gali Racer é bom, mano? Eita joguinho ruim da peste, né, mano? Gali Racer aqui, ó Que mais, ó Mano, fitinha de Super Nintendo Tem um monte Tem Game Gen Tem um tênis ali, ó Olha esse tênis aqui, ó Tênis do Nintendinho Não dá nem pra saber que jogo que é esse, mano Ele é um jogo de tênis do Nintendinho Eu acho muito da hora aqui Que parece o símbolo do Everdrive N8, né? É cartão de piratinha Qualidade altíssima Olha um Game Gen aqui, ó Legal Show de bola Joguinho de Mega aqui embaixo parece que tem o quê? Tem umas revistas, mano É, tem umas revistas Não é revista não, mano É uma cyber revista aqui embaixo, aqui, mano Gigantesca Mano, é só emoção aqui, pai A ferramenta tá tendo, cara aí Ó, tem de tudo aqui, ó É mais barato que você comprar no depósito, ó Tem de um monte, ó Olha os discos aí de Makita Cê é doido, velho Olha o tamanho desse alicate aqui, mano Isso aqui não é alicate o nome Tem um nome correto, não tem? O bagulho tá cheio aqui na feira do rolo Tá estralando, ó Ó a borracha, ó PSGol lindo aqui, ó Tá com a capinha, tá, não tá arranhando Tá arranhando, não Tá com película aqui É um casezinho de guarda É uma case? É Ah, é diferenciada num rolê, ó Ai E dá pra fazer quanto a oportunidade dessa? Quinhentos Quinhentos contos só de raiva? Tem um doido de graça Aí roda suíte também, aquele PSGol Se você fazer uma maracutada E esse aí? Mas tá com a tela suada? Não, aqui é só película polarizadora Película polarizadora Então quanto que sai esse vermelho e quanto sai esse? 450, qualquer um Qualquer um? Independente da cor, 450 É Tá aí, gente, ó Precinho de metaverso aqui, ó Confia Põe metaverso no comentário Salve aí pra rapaziada, aí, ó Rapaziada, salve aí Manda um salve você também Para de coçar o rosto, cara Não, fala pra gente aí O que você tá levando aí na oportunidade Playstation 2, FET, modelo 30 mil japonês E um joguinho duo High Mine High Mine Filmou, caiu o preço Eita peste, mano Vamos falar pra gente a oportunidade? Pode falar Os inscritos que lute Tá certo E mais uma vez O dia foi salvo Graças aos youtubers babacas Que filmam na Feira do Rolo, fi Eu vou mandando um salve para todos os membros do canal Nível 1, 2 e 3 E ao novo membro Esquisito Gamer Salve, Manolo Deus abençoe Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde a todos E que Deus dê saúde